No vídeo de hoje eu vou te ensinar o que você deve fazer para que você possa lucrar no longo prazo. É melhor você ganhar pouquinho, mas de forma consistente e lá no longo prazo você construir uma bela riqueza, um belo de um patrimônio, do que você ir com muita sede ao pote logo no início no mercado de cripto. E no vídeo de hoje eu vou te passar porque você deve ter alguns cuidados e quais são os passos necessários para que você possa lucrar no longo prazo, beleza? Fica ligado! Se bem-vindo, carapalho! Dá mais um vídeo da Universidade do Bitcoin. Se você não é assinante do nosso canal, vai lá. Isso aí, exatamente. Vai lá, moleque. Clica no botão se inscrever e também aperta no sininho em todas as notificações. Bem, eu, Rodrigo Miranda, eu prefiro ser mais conservador do que ser muito agressivo no mercado de cripto. Por quê? Porque o mercado de cripto já é exponencial por si só. O que é exponencial? O que é exponencialidade no mercado de cripto? É você, por exemplo, aplicar R$100 em um determinado ativo e R$100 se transformar em R$10.000, por exemplo. Isso é possível. A gente está falando de 10.000% de lucro. Isso é muito possível no mercado de cripto. Nenhum outro mercado no mundo tem tanta exponencialidade do que no mercado de cripto. Porém, você que está iniciando tem que ter muito cuidado, porque não é tão fácil você descobrir essas gemas. E, no geral, as pessoas que estão focadas em descobrir esses ativos, na grande maioria entram em furadas. E aí, no longo prazo, não adianta você, muitas vezes, perder 80%, 90%, 95% das vezes. E, quando você começa a ganhar num ativo apenas, você não tem a estratégia correta e você sai antes do tempo. O que seria sair antes do tempo? É você não conseguir pegar a simetria do ativo. A simetria é você, por exemplo, carregar o ativo durante um ano, dois anos, três anos, e você realmente ter altos lucros, lucros exponenciais naquele ativo. Para que você possa ganhar essa exponencialidade, você vai precisar de estratégia e você vai precisar de muita paciência. Porque, por mais que você tenha uma estratégia muito bem definida, o mercado nem sempre vai andar no seu tempo. Então, o que leva as pessoas, na grande maioria, a entrar em projetos errados, comprar em topo, vender na baixa e não ter sustentabilidade nos ganhos? Na grande maioria, é a ganância. Na grande maioria, é o medo de perder dinheiro. E isso faz com que o investidor esteja sempre no time errado. E o que você deve fazer, cara, Bálida? Presta atenção, o que você deve fazer? Você deve começar com os projetos mais sólidos. Por que será que os grandes players, as pessoas que realmente têm grande patrimônio, começam com Bitcoin? Será que essas pessoas não são inteligentes? Será que elas são burras? Será que eu e você, os sardinhas do mercado, são mais inteligentes do que os bilionários? Acredito que não. Esses caras, eles sabem como funciona o jogo. E eles jogam o jogo mediante a regra do jogo, as regras do jogo. Eu não estou falando que você não deve investir em altcoins. Eu não estou falando que você não deve investir em pimentinhas, projetos que são promessas. Agora, você deve investir um valor do seu capital muito pouco, uma porcentagem muito pequena, para investir nesses projetos. E, normalmente, o que o investidor iniciante faz? Ele faz o contrário. Ele pega grande parte do seu capital e joga tudo em dois ou três projetos que são promessas, sem fazer um mínimo de estudo e por simplesmente aceitar uma recomendação, seja de um YouTube ou de um colega num grupo de um Telegram ou um grupo de pessoas falando de um determinado ativo. E aí é o que a gente sempre fala, né? Na hora de recomendar um ativo, tudo lindo, tudo maravilhoso. Mas você tem que entender quais são os fundamentos desse ativo para que você entenda se faz sentido mesmo esse ativo chegar a um determinado valor. Porque uma coisa é expectativa, outra coisa é oportunidade que o mercado vai te dar. E existem ativos que têm preço justo. Por exemplo, tem ativos que têm trilhões de moedas de circulação. Esses ativos dificilmente vão chegar a um dólar. Então não adianta você pegar o ativo no 0,00 alguma coisa, centavos, né? Vale menos do que um centavo, por exemplo. E você acreditar que esse ativo vai valer um dólar. Simplesmente porque alguém falou. Só que você não estudou o ativo, você não estudou o projeto, você não sabe o quanto de moedas tem em circulação, você não sabe o valor justo do ativo, não sabe como calcular isso. E aí você chega lá e vai com muita sede ao pote. Você coloca todas as suas esperanças nesse ativo. E daqui a pouco você tem, como é que eu posso dizer, tem prejuízo ou você não consegue ter o resultado que você esperava. Então assim, o que eu recomendo? O que eu prefiro fazer? Eu gosto de trabalhar com os projetos mais sólidos. Porque esses projetos mais sólidos, eles vão sentir menos em grandes correções. Eles também têm uma exponencialidade de ganho. Mas eu não vou ganhar dinheiro também amanhã. Eu não vou ficar rico amanhã. Eu vou montando posição aos poucos. Porque como são ativos mais sólidos, têm mais liquidez, eles também não vão estourar a tampa em uma semana. Eles não vão estourar a tampa de um dia para o outro. Você tem tempo, né? Você tem tempo para você ir plantando, ir montando posição, estruturando a sua estratégia para que você possa ter lucro lá na frente. Então, por exemplo, eu já tive algumas apostas que deram muito certo para mim. E teve outras apostas que não deram certo. Por exemplo, Bitcoin foi um que deu muito certo para mim. E dá certo até hoje, né? Inclusive, eu vou abrir um adendo aqui. Não venda se esse Bitcoin é mais barato do que você comprou, tá? A guerra é contra o sistema. Coloca aí aqui nos comentários, hashtag guerra contra o sistema. Inclusive, eu te convido a participar da nossa semana do Protocolo MGE, que vai acontecer na primeira semana de julho. Investir em Bitcoin, investir em criptomoedas, não está relacionado a só ganhar dinheiro. Está relacionado a você se proteger. Proteger o seu patrimônio, proteger a sua família. Então, se cadastra aí no Protocolo MGE, está aqui na descrição desse vídeo. E compartilhe também com seus amigos e suas famílias. Guerra contra o sistema, beleza? Me ajuda nesse movimento aí. Fecha adendo. Então, assim, eu fiz boas apostas com o Bitcoin, que até hoje deu certo. Eu também fiz boas apostas na Binance Coin, que eu ganhei um bom dinheiro também. E teve algumas que não deram certo. Por exemplo, a Cryptério. A Cryptério foi uma que foi uma decepção para mim. Eu acreditava mais, né? Eu acreditava que eles podiam entregar mais, né? Não entregaram, mas faz parte da jornada. No ano de 2020, eu troquei, né? Cryptério por Link. Eu fiz essa mudança na minha carteira de longo prazo. E foi uma boa aposta. Eu saí de Cryptério para Link e tive um bom resultado. Você não vai conseguir acertar sempre. Você não pode também ser torcedor de um ativo. Se você ver que o ativo não está entregando, que você espera, cara, você troca. Você pega esse ativo, tira ele e cê esse ativo da tua carteira e coloca um ativo melhor, um ativo que está entregando mais. Por exemplo, agora e nesse exato momento. Eu estou confiando bastante no projeto da Solana. Está entregando muita coisa legal. Está muita coisa legal o projeto que eu estou confiando. E um projeto também que eu estou confiando, que eu estou gostando para longo prazo, é a Cake. São dois mesmos que eu acrescentei na minha carteira de longo prazo. E são dois projetos que eu estou acreditando. Estou apostando. Agora, quer dizer que vai dar certo lá na frente? Não sei. Já falei das mesmas moedas de Blue Chips. Bitcoin, a Bairro, Coin, Ethereum, Dot, Lik, Cardano, Eave, Litecoin, Sol, Cake. Então, assista depois esse vídeo. Esse vídeo aqui das Blue Chips. E essas foram moedas que eu estudei mais, que eu me aprofundei no projeto. Eu estou acompanhando o projeto mais de perto. Então, são projetos que eu casei, que eu estou comprando. Estou montando posição para longo prazo. Estou plantando para colher lá no longo prazo. E aí, para finalizar esse vídeo, para não ficar muito longo. Se você quer começar, comece com essas moedas mais sólidas. Comece com projetos que estão entregando. Projetos que realmente estão entregando valor para a comunidade. Projetos que você vai ter um lucro menor, mas você tem uma probabilidade maior de lucrar e uma probabilidade menor de perder seu dinheiro. quer arriscar, quer entrar em outros projetos, promessas? Projetos que estão começando agora, que acabaram de sair de um papel? Cara, pega 2%, 3% do patrimônio ou 5% do patrimônio e divide em 10 projetos, sabe? Pega 0,5% da sua carteira e coloca lá em 10 moedas. 0,5% numa, 0,5% na outra, 0,5% na outra. Ou seja, você pega 5% e divide em 10. Mas sabe de uma coisa? Não queira ser mais malandro do que o malandro que criou a palavra malandragem. Vai com todo cuidado, toda cautela. Não é porque você está perdendo dinheiro hoje que o ativo também não é bom, que o projeto também não é legal. Às vezes o projeto demora para rodar, demora para poder ganhar aderência da comunidade. Por isso é importante você começar nesses projetos pimentinhas ou projetos promessas com capital pequeno. E aí você tem a maior parte do seu capital nos projetos mais sólidos. E lembre-se, sempre a maior parte da sua carteira tem que estar em Bitcoin. Por mais que o Bitcoin tenha um upside menor do que as altcoins, você tem que estar em Bitcoin porque é a moeda mais sólida. E toda vez que tem grandes quedas, é para o Bitcoin que as pessoas migram. Então é importante você ter a maior parte da sua carteira em Bitcoin. Não queira inventar roda. Foque nos grandes investidores. Veja para onde o dinheiro está indo, porque o dinheiro deixa rastro. E, cara, foque na simplicidade. Pensar no longo prazo, diversificar sua carteira, começar com projetos sólidos e em pequena parte do seu capital você vai trabalhar com esses projetos pimentinhas, essas promessas que poderiam ser promessas. Quer ver uma moeda pimentinha bacana para o longo prazo? A CHZ é uma. Talvez possa até entrar na carteira de longo prazo também, porque tem entregado muitas coisas legais. Como CHZ, tem outros projetos que você pode avaliar. Você pode analisar e ver se vale a pena ou não você colocar na sua carteira. Então, a ideia desse vídeo não é falar de uma moeda A ou B. A minha carteira Blue Chips é bem transparente. Eu deixo bem claro que essas são as minhas moedas para o longo prazo. Mas essas promessas, cara, estuda. Tem aulas aqui na Universidade do Bitcoin que eu ensino como você encontrar altcoins com alto potencial. Você pode avaliar também outros youtubers, outros profissionais que falam de análise fundamentalista. Estude sobre os projetos. E, cara, coloca um valor pequeno. Se você perder, você vai perder pouco. Se você vai ganhar, você vai ganhar muito. É estratégia igual da galera que investe em startup. Pega um capital, estuda bem o projeto, não faz de forma aleatória. Escolhe 10 startups promissoras. Se uma der certa e 9 dá errado, está tudo bem. Se um que vai der certo, vai compensar o prejúdio de todos os outros. Mas foque com a maior parte do seu capital nas moedas mais sólidas, porque não adianta querer ser mais malandro que o malandro que a palavra malandragem. Beleza? Então, estamos juntos. Deixa aqui nos comentários se você tem algum projeto que você acredita que é promissor. Coloca aqui nos comentários. Olha, eu acredito que essa moeda aqui é a moeda promissora. Eu acho que essa moeda aqui é uma moeda pimentinha. Essa aqui é uma moeda que pode me dar muito lucro nos próximos anos, tá? Coloca aqui nos comentários. Quem sabe eu posso pegar uma ou outra moeda, fazer uma análise e colocar aqui no canal da Universidade do Bitcoin. Tá bom? Nos vemos diariamente no programa Lucro, Bom Lucro no Bolso, 8h08 da manhã. E no programa da Rádio Rock, às 9h da manhã, todas as sextas-feiras, no Crypto 9. Se cadastra aí no Protocolo MGE e me ajude nesse movimento, porque você sabe, a guerra é contra o sistema. Beijo do prof. Valeu!